Você sabe o que é geoprocessamento e qual a relação dele com a consolidação de roteiros turísticos? O assunto é tema da nossa entrevista de hoje e aqui no estúdio a gente recebe o engenheiro cartógrafo e professora de junto pelo departamento de cartografia do Instituto de Geossciências da UFMG, Rodrigo Afonso de Albuquerque Nóbrega. Rodrigo, prazer tê-lo aqui no programa. O prazer é meu. Começa explicando pra gente o que é geoprocessamento. Bom, vamos lá. O nome, o termo geoprocessamento às vezes parece um pouco pesado, mas a ideia é simples. Por exemplo, é uma forma de você tomar decisão ou apoiar uma decisão baseada em informação espacializada, informação que pode ser colocada sobre um mapa. Hoje o geoprocessamento, porque a parte de cartografia, isso a gente sabe desde a era do descobrimento. Mas isso é uma coisa que está sempre sendo, cada vez mais precisa disso, não se acaba assim com o mapa. Não, não. Pelo contrário, né? O mapa, ele precisa ser atualizado, tá? Então é uma das grandes demandas, é uma das grandes demandas e frente de trabalho em geoprocessamento é a atualização da base de dados cartográfica, a atualização dos mapas. E isso, por exemplo, no GPS, por exemplo, é uma situação, por exemplo, que a gente se perde, é porque está faltando atualização. É. Está faltando o trabalho de geoprocessamento. Explica pra gente. O GPS, ele trabalha com dois sistemas, né? De uma forma bem simples. Uma, ele é um receptor de rádio, que ele calcula a sua posição baseada na distância com o satélite, que faz triangulação. Então ele vai passar a ter a coordenada, a latitude, longitude e altitude do ponto, e o determinado tempo. O outro, por exemplo, dentro de um sistema celular, tal, no GPS de carro, ele tem esse rádio e ele também tem uma base de dados, que é um mapa digital. Se esse mapa não estiver atualizado, ele, por exemplo, a sua coordenada latitude e longitude calculada, ela não é mostrada no mapa. Então fica o carro navegando sem estrada. Agora, no geoprocessamento com relação aos roteiros turísticos, o que é isso é importante? O que é relevante esse trabalho? Pois é. Tem muitas regiões que a economia depende do turismo, ou que a economia poderia ser inflamada, inflacionada com o turismo. O geoprocessamento pode ser um sistema que ajuda a atração do turismo, por exemplo, se você tiver todos os dados, as informações disponibilizadas na internet, ou conectando, por exemplo, os locais de interesse turístico, os pontos turísticos, a rede de hotelaria, de pensão, de pousadas que você tem na região, guias turísticos, opções de restaurante. Então, é porque, quando você tenta traçar o perfil do turista, de uma forma genérica, mas quando trabalha com pessoas, a coisa não é tão linear. Então você tem que deixar uma certa liberdade para a pessoa criar dentro do arcabouço de informações que ela quer visitar, que ela quer conhecer, ela tem que ter uma certa liberdade para optar pela... O geoprocessamento pode suprir essa demanda. Então ele poderia me dar roteiros, assim, para quem gosta de cachoeira, para quem gosta de natureza, mas não é exatamente uma cachoeira. Eu posso ter várias opções dentro de um mesmo ambiente. Pode. O geoprocessamento me daria isso. Para mostrar o poder da ferramenta, se você pensa no sentido... O usuário pode definir as cachoeiras que ele quer visitar, ele já tem mais ou menos os pontos turísticos e o sistema pode retornar para ele um roteiro, inclusive sugerindo restaurantes, esse tipo de coisa, pousadas. Agora, o nosso tempo está terminando e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de projeto também da Ferrovia Norte-Sul. Também que são planejamentos que o geoprocessamento ajuda a fazer antes para evitar gastos de dinheiro desnecessários no futuro, né? Exatamente. Eu costumo dizer que geoprocessamento é, para a gestão pública, é uma ferramenta que possibilita você minimizar o seu erro. O geoprocessamento trabalha em várias escalas, desde a escala urbana ou para turismo. Então, recentemente na UFMG, a gente desenvolveu um sistema de suporte à decisão, que foi usado pelo Ministério dos Transportes, especificamente pela Valec, de Construções Ferroviárias. Tem um trecho, o segmento sul, ele vai do interior do estado de São Paulo ao porto de Rio Grande, são aproximadamente 1.300, 1.400 quilômetros. A quantidade de variáveis que entra num planejamento de transporte é muito grande, tá? E ela é muito maior do que era no passado, né? A primeira coisa que a gente pensa em transportes são impactos ambientais, tá? E, na verdade, para uma ferrovia, uma obra de infraestrutura de grande porte como essa, ferrovia de alta capacidade, a principal demanda é o mercado e o cenário logístico. Então, você tem que combinar junto as várias variáveis de mercado, tá? As várias variáveis logísticas, um exemplo, temos que tirar caminhão das estradas. Então, isso é um cenário logístico. Variáveis físicas, né? Por exemplo, o que é mais barato, o que é mais viável para a engenharia? Você desviar de uma montanha ou você fazer um túnel? Então, a princípio... Mas tem que pensar a longo prazo também, né? A longo prazo. Agora, pensa numa ferrovia. Quanto custaria isso você evitar de fazer um túnel e fazer um desvio, projetando isso para 50, 60, 100 anos, que seria o prazo de estimativa de prazo de uma ferrovia. Mas isso que é o certo, né? É programar todas essas dificuldades hoje para que amanhã isso tudo funcione normalmente, né? Exatamente. E aí, é a forma que tem de abraçar todas essas variáveis e apoiar um processo de decisão. O geoprocessamento também trabalha nessa. Ok. Rodrigo, muito obrigada pela participação e volte mais vezes. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado.